Agora são 11 horas e 11 minutinhos e a Sheila, feriadão, que nada que ela vai folgar, está com a gente de novo. Bom dia, Sheila. Bom dia, Pátia. Aqui é trabalho, meu filho. É essa, é essa? Bom dia a você que nos acompanha nesta última hora do Manhã Band News. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos com a atualização do que há de mais importante nesse momento. Vamos falar sobre as exportações da China que aumentaram pelo terceiro mês seguido, à medida que parceiros comerciais relaxam as restrições do coronavírus em um impulso adicional para a recuperação na segunda maior economia do mundo. Dados alfandegários divulgados hoje mostraram um aumento de 9,5% nas exportações de agosto em relação ao ano anterior. Esse número superou o crescimento de 7,2% em julho. O ganho foi impulsionado pela recuperação global continuada, que aumentou a demanda externa e também pelas medidas de estímulo doméstico. Mas apesar do aumento nas exportações, as importações tiveram queda de 2,1% em agosto, na comparação com o mesmo período do ano passado. E aí, em relação a julho, houve uma queda de 1,4%. Bom, enquanto as exportações na China cresceram, né, esse número de 9,5%, já nas importações, os chineses compraram do Brasil, olha só, 24 bilhões de dólares de janeiro a julho. Se a gente comparar, né, 45% do nosso agronegócio foi comprado pelos chineses, né, Sheila? Pois é, sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o Roberto Dumas, especialista em economia internacional pelo INSPER, já está aqui com a gente. Bom dia, Dumas. Bom dia, como vai, Patrícia, Sheila? Tudo certo. Dumas, são números que chamam a atenção, sem dúvida, né, se a gente considerar de janeiro a julho, a China comprou 45% do nosso agronegócio, 30% a mais se comparado ao ano passado. Quais motivos e quais os impactos para a nossa economia, Dumas? Veja, aí você tem dois motivos. Um motivo que é conjuntural. Por que que é conjuntural? Que logo, logo, quer dizer, logo, logo não, daqui uns três ou quatro anos deve passar, foi que em 2018, 2019, a China foi acometida da chamada febre suína. Eles tiveram que dizimar mais ou menos 700 milhões de cabeças de porcos e, obviamente, isso acabou faltando proteína animal para eles. Então, nós acabamos exportando. E por que que teve essa febre suína? Óbvio que o Partido Comunista Chinês acabou descobrindo que eram as condições precárias onde esses porcos eram criados. Então, o Partido Comunista Chinês soltou um decreto proibindo que os porcos fossem criados de uma forma rudimentar como era. Ora, se você tiver que criar porco de uma forma mais industrializada e mais profissional, o que que o porco come? Come farelo de soja e soja, que é justamente aquilo que o Brasil mais exporta. Então, juntou tudo, ou seja, eles precisam de proteína animal, farelo de soja, todo complexo de soja. Por exemplo, soja, os chineses compraram 73% de todas as nossas embarcações de soja de janeiro a julho. Esse é o fator conjuntural. E logo que, lá para 2025, deve restabelecer o plantel, mas até lá estamos exportando proteína animal para ele e eles também não querem ficar com o estoque estratégico baixo caso venha uma segunda onda de pandemia. E o lado estrutural, o que que é? A China agora quer crescer mais via consumo doméstico. Mas como é que vai crescer mais consumo doméstico? Desde que Xi Jinping entrou no poder, o governo chinês está aumentando o salário do trabalhador chinês além da produtividade. Então, a renda do trabalhador está aumentando. Quando a renda do trabalhador aumenta, ele acaba consumindo mais. Por isso que as nossas exportações, tanto de proteína animal como complexo soja, estão batendo recorde. E há de se levar em consideração o outro lado positivo, por exemplo. Se você pegar o segundo tri do nosso país, quanto nós crescemos, que na realidade nós caímos 9,7. Só que o agronegócio subiu 1,2. Deu até uma compensada que a indústria de transformação que caiu 12,7 e serviço caiu 11,2. Ou seja, o que negócio que está fazendo o país não degringolar de vez, além do auxílio emergencial, é o agronegócio. Agora, como você bem colocou, tem um ponto aí nevrálgico, que é o quê? O nosso câmbio depreciou 30% e dado que a China está desesperada atrás de alimento, a rouba do bovino explodiu, ou seja, atingiu R$ 238,95, mais alto dos últimos 20 anos, só que a carne bovina aqui dentro, nos últimos 12 meses, subiu 76%. E se você pensar em óleo de soja, carne de porco e frango inteiro, isso deu um aumento de 9,5 a 11, que acaba batendo na inflação. Quer dizer, há um mês atrás, quando a gente achava que a inflação ia ser 1,5, 1,7, já estamos esperando uma inflação de 2,3, 2,4 e 2,5 seria já beliscando a meta inferior da inflação, então acaba tendo um impacto negativo no preço doméstico aqui. E não é porque está faltando produto, não está faltando produto, só que o produtor vem do quê? Ele estabelece o preço doméstico de acordo com o preço internacional, assim como a Petrobras faz. Se o preço do petróleo sobe lá, ela traz para cá para não perder dinheiro, então acaba impactando a inflação doméstica. Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua entrevista. A gente faz uma entrevista mais rápida hoje, em razão dos nossos eventos em Brasília, mas muito obrigada por mais essa participação conosco aqui no Manhã Band News. Eu que agradeço. Obrigado.